Fala meus queridos amigos e amigas, sejam bem-vindos aqui no canal Contador do Meio. E hoje, atendendo os vossos pedidos, eu trago um tutorial explicando como emitir boleto. Uma excelente alternativa para você receber suas vendas ou prestações de serviço, gente. Porque quanto mais formas de pagamento você oferece, mais chances tem de fechar grandes negócios e conquistar mais clientes. E ainda tem também a questão da segurança e praticidade. Vou compartilhar aqui agora a tela do meu computador e mostrar para vocês o método que eu utilizo que é bastante rápido e simples para emitir os meus boletos. Enquanto eu ajeito aqui, por favor, já deixe o seu like porque são esses simples gestos que eu mantenho aqui gravando o vídeo para vocês e me incentivo a trazer mais conteúdos e convenios no futuro. Mais uma vez, pessoal, eu vou utilizar a VHCIS, que é um sistema completo de gestão empresarial onde eu posso controlar financeiro, vendas, compras, estoque, emitir nota fiscal e uma infinidade de outros recursos que tem aqui dentro desse sistema. Para fazer a emissão do boleto, a gente vai passar o mouse aqui em financeiro e vir em contas a receber. Aí o sistema exibe aqui os boletos que já foram emitidos anteriormente. Como eu quero emitir um novo, eu vim aqui em novo recebimento. O primeiro campo aqui, nome da receita, é um campo de controle interno do empreendedor. Então você pode colocar o que bem desejar aqui dentro. Agora selecione a conta bancária cadastrada. Categoria aqui, a gente pode achar outras receitas. Cliente, a gente vai clicar aqui na lupinha para selecionar um cliente que já está cadastrado aqui. Vou usar o meu nome aqui como teste. Marcar e clicar em selecionar. Agora coloca a data de vencimento do seu boleto. O valor, tipo de registro, a gente vai selecionar a opção boleto. A data que você está emitindo o seu boleto. E depois é só clicar aqui em salvar. E agora fala para mim se você conhece outro método de emissão de boleto que seja tão rápido e prático como esse. E o melhor de tudo, pessoal, é que você pode fazer um teste gratuito, sem compromisso, clicando no primeiro link que eu estou deixando aqui embaixo. Aí depois que o boleto foi emitido, ele fica registrado aqui dentro do VH6, que é um sistema online. Isso significa que eu vou poder acessar esse aqui de qualquer lugar do mundo que haja conexão com a internet. E aqui do lado, pessoal, a gente tem alguns recursos muito úteis, onde eu posso enviar o boleto para o e-mail do meu cliente, posso visualizar ou imprimir uma segunda via sempre que for necessário e também salvá-la como PDF para poder enviar via WhatsApp ou qualquer outro meio eletrônico, registrar alguma operação de baixa, por exemplo, ou então protestar o boleto, cancelar o desconto caso o cliente não faça o pagamento dentro do prazo combinado. E por fim, eu tenho essa opção aqui para imprimir um recibo, caso seja necessário. As opções são muito úteis para você acompanhar o recebimento dos seus boletos. Beleza? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima videoaula do canal Tenha Renda! Tchau!